Salve, salve galera! Gilberto Américo falando-vos mais uma vez aqui, diretamente do canal Gilberto Américo. Tudo sobre arqueria, equipamentos, lançamentos e manutenção em geral, consertos, tuning e configuração, né? E customização também. Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um trabalhinho diferenciado e não muito comum que eu realizei aqui pra um cliente lá do Distrito Federal de Brasília. Vamos ver aqui? Pessoal, essas são as cãs de um Métios TRG. Esses eram os rolamentos que tinham, né, nessas cãs. O que que tava acontecendo? O cliente se queixou de que ao ancorar o arco, ele fazia um rangido ao ancorar, rangiam as cãs. Aí eu pedi pra ele me mandar, pra nós ver o que que... O que que nós poderíamos fazer aqui pra ajudar ele? Pra ver se não era necessário trocar a cã. Porque a fábrica, lamentavelmente, ela não disponibiliza só os rolamentos. Ela disponibiliza a cã toda. E outra coisa, essa aqui é um Métios, né? E a Métios tem esse segundo rolamento aqui, ó. Esse aqui tá bom. E esse aqui não tem como trocar, infelizmente. Sorte que o problema tava nesses aqui, do eixo central, né? Eu tirei e tive que fazer uma ferramenta pra poder sacar esse rolamento aqui. Não existe sacador pra esse tipo de condição aqui, de situação. Porque deixa eu ver se eu posso mostrar aqui. O eixo aqui, ó. O eixo não. O buraco aqui. Pode ver que ele é passante, ó. Ele não tem espaço. Notem ali onde tá entre um rolamento e outro. Então eu tive que fazer uma ferramenta pra sacar. E tive êxito. Consegui sacar os quatro rolamentinhos. Esses rolamentos eu consegui aqui na Iraí Rolamentos de Criciú. Uma loja muito ampla, muito completa do segmento, né? Passei as medidas pra eles via WhatsApp. Eles conferiram lá. E hoje eu fui lá buscar. Levei um desses antigo, né? Pra realmente conferir as medidas e deu certinho. Se vocês notarem, esse rolamento aqui, ó. Ele tem que ficar reto aqui. As medidas são exatas. E esse aqui ele fica flat também. Se olhar aqui, ó. Ele fica um pouquinho ressaltado. Pra não... Pra que esse rolamento não pegue no limbe. Ó. E ele deu certinho. Então assim, o rolamento é da mesma medida. Né? E... Mostrando aí mais uma vez. Que aqui... Gilberto Américo não deixa ninguém... Ninguém na mão. Rolamentinho novo. A cam vai durar aí o que durou até hoje. Ou talvez mais. Porque esse rolamento é com... Com a blindagem metálica. Da linha ZZ. Ó. O rolamento roda suave. Diferente desse aqui. Que ele vibrava quando rodava. Eu desmontei os quatro. Tirei a blindagem. Lavei. Mas infelizmente ele vibra. Ele dá uma vibrada quando gira. É que ele criou casa, como diz, né? Mas... Tá aqui mais um trabalho realizado. Né? Gilberto Américo. Tudo em tuning. Configuração. Customização e manutenção. Em arqueria em geral. Tá aí a prova. Mais um arco que vai voltar ativa. Obrigado a todos. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.